Olá, aqui é Regina Fukuhara, a gente está aqui no meu canal Regina Fukuhara e sabores do mato num terreno aqui no Jardim Filhos da Terra, no Jaçanã, já mostrei um vídeo aqui antes e eu estou vendo aqui um monte de peixe, a gente está fazendo uma colheita aqui de panques e plantas medicinais no terreno, está incrível aqui com as borboletinhas, aqui nos aça-peixe, todo florido, está uma coisa impressionante, daí a gente já achou jambu, anica brasileira, uma planta medicinal aqui que tem essa flor aqui no terreno, o jambu, aquela plantinha que anestesia a boca e que é muito usada lá na culinária no norte, tanchagem, alho silvestre que eu já mostrei, só que uma outra, outro tipo que tem uma florzinha branca, bom a gente está fazendo a festa aqui no terreno, então é isso, só passei aqui para dar um alô, um beijo, tchau pessoal!